Dores nos pés e pernas? Pés sem dor é a palmilha que resolve mesmo. Lucas Fischer vai fazer cachorro quente de forno. Não é pouca coisa não, olha que lindo. Arrasar nas festinhas. Vou já dar os ingredientes e aí combinamos que você ia falar da dica de como você fez aqueles dois bolos. Se tem algum segredo, se não tem. Então vamos lá. Para você fazer o molho desse cachorro quente, você vai precisar de 3 colheres de sopa de azeite, meio quilo de salsicha cozida e cortada, tudo rodelinha pequenininha, assim ó, bonitinho. Uma cebola picada em cubos, 3 dentes de alho picados, 3 tomates grandes em cubos, 1 pacote de molho de tomate, 2 colheres de sopa de ketchup e 2 colheres de sopa de mostarda, 1 lata de ervilha, 1 lata de milho, 2 pimentas dedo de moça, sal e pimenta gosto. Para esse recheio delícia, para a massa, 1 xícara de leite, 1 xícara de chá de óleo, 3 ovos, 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento, sal e pimenta gosto e 2 xícaras de chá de parmesão ralado. Eu já tenho uma pergunta. Vai dedo de moça no molho. Porque é um molho picante. Ah, então se for para a criancinha, não põe? Não, só tirar. Ela é opcional. Gostei do picante. É do picante. Ó, eu vou fazendo o molho aqui na panela, porque é muito simples, tá? É só basicamente colocar tudo na panela. Então, não tem muito segredo, tá? Então, a gente vai começar refogando a nossa cebola, o alho e a pimenta. Peraí. Você vai me ajudar? Vixe, tá tudo lá longe. É, porque tem coisa lá do outro lado do estúdio. Cebola. Cebola. Bem arrumadinha, mas eu vou te perguntar. O alho e a pimenta. A gente vai começar refogando esses três ingredientes. O molho, gente, é assim, é super simples. É simples mesmo, é tudo na panela. E é o molho, assim, ah, eu gosto tanto de usar aquele meu molho que eu faço do hot dog, nananã. Usa. Gente, fica à vontade, porque assim, não tem muito segredo, tá? Ai, mas tem gente que faz cada molho pra cachorro. Tem. Gente que é muito especial mesmo. Em casa, ela vai lá, ela vai eu falar de casa. Minha mãe, sabe? Ela usa o molho, ela usa molho fresco, que ela faz. No cachorro. Outro nível, meu amor. Mãe do Lucas faz crochê divinamente bem. É outro nível. Outro nível, meu amor. Então, ó, cebola. Alho. Alho. Dois, três dentinhos, se não me engano, lembro. Também não lembro. Eu já falei, mas tudo bem. Só seguir a receita. Vai dar uma refogada de leve, tá, gente? Não precisa ficar super douradinho, nem nada. Pra dar aquele... E se eu quiser fazer esse molho? Manda. E depois usar, porque eu gosto de cachorro quietinho no pão francês. Claro. Qualquer coisa, gente. Pode comer puro. Não, porque tem gente que gosta daquele pão de hot dog. Eu trouxe pão de hot dog, mas eu também gosto de pão francês. Eu como hot dog até no pão de forma. Eu também. Ah, sou desses. Aliás, hot dog é uma comida que, assim, quando tem salsicha... É que tem que ter batata palha pra mim. É, não. Não faço questão. Tem salsicha, ketchup e mostarda e qualquer pão tem hot dog. O Simar tá falando, são três dentes de alho. Três dentinhos de alho. Obrigado, Simar. Então, assim, ó. Vai dar uma leve refogada, tal qual nós estamos fazendo aqui. E agora pra frente é o seguinte. A salsicha, obviamente, ela já está cozida. Então, cozinhe sua salsicha da forma que você preferir, de acordo com o que você quiser. Eu disse, hein? Você vai passar na sua frente. Vai dar só por na água? Se você... É, não, mas tem gente que, às vezes, não sei, quer fazer... Coloca sal na água, coloca tempero na água. Ah, tá. Tanto faz. Vai adicionar os seus tomates. Não tirei as sementes dos tomates. Não é necessário. Essa aguinha dele ajuda. Dá um sabor, dá uma consistência. Ela vai secar depois, também não tem problema. Então, a salsicha, você já cozinha ela e pode deixá-la quente também pra usar. Não tem o menor problema. A única diferença é que quando você for cortar, ela está quente. Cuidado, né? Porque não adianta querer segurar a salsicha com a mão e cortar com a outra. Não vai rolar. Então, tá bom, né? Então, assim, vai dar uma leve refogada nessa basezinha. Daqui pra frente é só adicionar tudo e deixar o molho cozinhar. Uma questão de cinco minutinhos, seis minutinhos. Pouco. Achei que tivesse que apurar. Até secar. É, então, ele vai dar uma apuradinha rápido. Ainda mais nesse fogão maravilhoso. É tudo rápido. Que eu adoro. Na minha casa ele demorou um pouco mais de cinco minutos. Mas o ideal é também que ele não fique muito apurado. Porque senão a torta fica muito seca. Então, o seu hot dog de forno vai ficar um pouco sequinho. Então, não deixa ele super seco, super apurado. É gostoso dar aquela leve molhadinha no seu hot dog de forno. E eu acho que essa receita é super boa pra quem quer fazer festinha em casa e não quer ficar recheando 12 milhões de mini hot dogs. Faz logo um, né? Eu sempre penso em mesa, assim, de tarde, sabe? Que você quer fazer um lanche gostoso, você põe isso? Não é, menina. É super fácil. Ó, molho de tomate. Qualquer molho que você queira, tanto faz. Não tem problema. Você decide. Quer molho fresco? Manda molho fresco. Ah, eu quero um molho com manjericão. Vai. Manda molho com manjericão. É o que você quiser. Só que nada mais é do que aquilo que a Regina falou. É a base de qualquer molhinho de cachorro-quente. Perfeito. Daqui ele tem que ir, então, apurando um pouquinho. É só deixar ele em fogo médio-alto, como o nosso. Eu estou usando ketchup e mostarda no molho. Se você não quiser utilizar ketchup e mostarda no molho, não tem problema. Eu gosto. Eu gosto de dar aquele sabor. É. Lembra o cachorro-quente. Mas é também ideal que você lembre-se que você pode servir o seu cachorro-quente de forno com ketchup e mostarda também. Porque eu vou pôr, obviamente. Como não pôr. Servir à parte? É, não. Põe ketchup no prato também. Põe mostarda no prato. Põe tudo no prato. Põe até salada. Eu vi que você fez uma saladinha. Eu falei, olha, hot dog com salada. Com salada. Eu trouxe para o Fefi, porque o Fefi tu não come carne, né? É, é mesmo. Aí eu já trouxe uma saladinha. Então, ó. Nossa. Mostarda. Mostarda, quisermos usar uma mostarda... Nossa, gagueja aí feia. Agora, blá, 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 blá. Quiser usar uma mostarda escura, também pode. Não tem problema. Aquela que você preferir. Vai misturando sempre. Agora a gente vai entrar com o nosso milho. Milho. Vocês viram que até agora eu não temperei. Eu não pus sal nem pimenta. Ah, eu vou te prestar atenção. Eu vou acertar só no final. Porque eu com salgado, se eu coloco muito no começo, eu sinto que eu sempre vou colocar já demais. E aí você vai colocando os outros ingredientes que podem... Os escondimentos. Exato. Exatamente. Ah, Lucas, o que você vai colocar agora? Ervilha ou vai desmanchar se colocar agora? Não, não desmancha não. Ervilha em lata não vai desmanchar não. Nossa, quanto potinho. Quanto potinho. Hoje eu fui generoso nos potinhos. Ah, e se você quiser fazer sem milho, pode? Pode. Sem ervilha? Pode. Com azeitona? Pode. Com... Ai, meu Deus. Alcaparras. Nossa, eu ia falar isso agora. Eu ia falar alcaparras, um hot dog grumete, né? Grumet. Não tem problema, gente. Você que manda no seu hot dog. Eu vou tirar esses potinhos aí. Nossa, vai ficar uma hora tirando potinho, porque eu fiz um monte de potinho. Não, eu sou esperta. Eu faço um pacotão. Ó, aqui já tá a base do molho, que está esquentando. Eu vou aumentar só um pouquinho aqui. Minha salsicha, como eu falei, já está devidamente cozidinha. Vamos falar outros tipos de salsicha? Pode ser a mais barata e pode ser a mais... Pode ser de frango? Pode. Pode. Pode ser salsicha... Aquela cara, tem umas que são caríssimas. Gente, vai do seu bolso. Vai da ocasião. Você vai fazer um cachorro quente para as crianças. Cachorro quente para mim é com aquela salsicha. É claro. Aquela lá, que a mãe da gente compra. Claro. Ó, mistura bem. Ai, que gostoso esse molho. É, tá bem bonito. E tá bem gostoso já pelo cheirinho. Eu vou fazer um negocinho aqui, que agora é colocar o sal e a pimenta. Se na sua casa você tiver qualquer condimento, especiarias ou temperinhos, sabe aqueles temperinhos que vende pronto? Sim. Tempero de fulano, tempero de ciclano. Gente, fiquem à vontade, tá? Sal e pimenta não falha. Não vou colocar fermento, pelo amor de Deus. Imagina, né? O fermento é esse, né? Não. Coloca fermento no molho. Seria engraçado. Isso aqui sozinho com arroz é delícia. Exato. Um ovo frito. Um ovo frito. Um ovo frito, vai. Vamos fazer gente como a gente. Arroz, salsichinha no molho, ovo frito. Ovo frito, aquela hora que você chega assim. Você dá uma batatinha frita, então, ó. Antes de dormir, você chega meio tarde da noite. Não, eu não como à noite, não. Não, eu como. Gente, aí eu não durmo. Durmo super bem. Ou melhor. Lata esse pratinho e ó. Eu durmo, acho que eu durmo até... Quando pronta pra outra no dia seguinte. Dois dias. Ó, eu vou dar uma experimentadinha só. Deixa aqui, né? Pra mim já tá bom, ó. Jogando aqui, tá? Hum, ele tá bem picante. Pronto. Aqui. Deu. É só deixar. Então, aqui é o ponto. Agora falando sério, que é pra apurar, mas não muito. Não muito. Por isso que eu falei, cinco minutinhos. Tendi. Cinco minutinhos em fogo médio. Tranquilo. Tendi que é isso. Ó, esse é o nosso molho. Acabou o molho. Tá. Fácil, hein? Facileiro. Vai, até agora é fácil. Fácil, não tem erro aí. Não tem erro. Só erra quem não segue as nossas receitas. Aí é outra história. Ó, já trouxe uma forma untada. Eu coloquei óleo e farinha aqui, tá? Qualquer coisa, se você quiser em casa passar manteiga, não tem problema. Uma forminha untada. Pode ser redonda, pode ser... Você viu que legal, eu fiz numa forma redonda também. É, achei, foi super bonitinho também. É, bem bacana, eu achei bem legal também, achei bem diferente. E agora é o seguinte, enquanto o seu molho está apurando, você já pode fazer a sua massa. Porque essa massa, inclusive, é uma massa que a gente chama, jogando o baralho, de... Dei uma péssima referência, né? Eu não jogo o baralho. É uma carta do baralho. Coringa. Muito bem. Lenta. É uma massa coringa, você pode usar pra fazer qualquer outro tipo de combinação. Seja hot dog de forno, presunto e queijo, tanto faz. Só que a dica é, no liquidificador, sempre começar pelos... Líquidos. Líquidos. Não vai me tacar a farinha no liquidificador, gente, por favor. O liquidificador agradece. Outro dia, né, eu conheço gente que já queimou o liquidificador jogando seco, sabe? Direto. Então, ó, leite. Óleo. Óleo. Essa massa rende uma assadeira dessa. É que essa assadeira é maior zona. Eu fiz numa menorzinha porque ele cresce, viu? E ele rende uma massa bem, assim, generosa pra você fazer um hot dog de forno grande. Os ovos. Três ovos. Tenho que agradecer... Ah, mas essa receita tem que fazer de bastante, porque o povo não fala de comer. É, eu confesso que eu fiz duas. Quem que você tem que agradecer? A dona Ana, lá da Copa. A nossa dona Ana. É, sabe por quê? Porque eu esqueci os ovos. Tá vendo? Quem tem amigos tem tudo. Esqueci os ovos, gente, desculpa. Ó, uma pitadinha de sal e uma pitadinha de pimenta. Vamos bater os líquidos primeiro. Eu vou tirar os potinhos. Vamos bater. Agora vai ter música? Diz que vai. Eba, eu não escolhi. Vamos ver o que que vem. Esse sonoplasta é, olha, campeão. Maravilhoso. 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 Ó, bate só um pouquinho os seus líquidos e agora a gente vai entrar com a farinha, tá? Eu vou pôr metade dessa quantidade de farinha e bater e depois eu ponho o restante pra não criar muito gruminho. Uma dica agora importante e é real. Eu trouxe o liquidificador pra ser um facilitador na sua receita. Se na sua casa o seu liquidificador, você já imagina que ele seja um pouco fraco, um pouco pequeno, um pouco... Transfere o líquido pra um bowl e termina de bater a farinha na mão. Não precisa bater o horror, você não tá fazendo um bolo. Você só tá incorporando a farinha na massa. Então fica tranquilo, tá? Na batedeira pode bater ou não vai dar certo? Pode, não tem problema. Mas na batedeira vai espirrar, viu, gente? Sim. Vai fazer um negócio assim, olha. Esse liquidificador é só puxar, né, gente? Não, esse é normal. Ai, meu Deus. Aquele outro a gente aposentou. É que faz tanto tempo que eu não uso liquidificador aqui que eu nem lembrava. Não, é porque virou um evento, né? Virou um evento, eu adorava. O outro foi aposentado depois de muitos anos de serviço. A massa fica bem firme. Ali, mostra lá pro trás, fazendo por favor. Cadê? Ali. Olha só. Aí eu vou virando até quase cair, olha só. Bem firme. E aqui você pode fazer também um negocinho, se você quiser, que é só dar uma leve experimentada. Pra saber se tá com um saborzinho, pelo menos, de sal, né? A pimentinha tá boa. Uh! Tá bem boa. Nossa! Tá bem boa. Quer pôr mais leite? Não, tá bom, tô brincando. Então, ó, agora nós vamos montar. Deixa eu ver o nosso molho. Ai, o molho tá ligado. Ligado. Ai, que gostoso. Nossa, ó o óculos embaçando pra variar. Você vai dar essa leve misturada. Cheio de festinha de criança. A avó que começou a fazer os cachorro quente às 4 da tarde pra festinha que começa às 8. É. É isso aí, gente. É isso mesmo. Esse é o cheirinho. Esse daqui não vai apurar tanto assim, porque eu quero já mostrar pra vocês a montagem. Lembrando, essa assadeira é uma assadeira grande. Recomendo fazer numa assadeira um pouco menor. Vou comparar os tamanhos pro pessoal ver. Olha como cresce a massa. Ah, tá. Pra vocês compararem bem o tamanho de uma da outra, tá? E na redonda, vocês viram também como ficou. Não ficou gigante, mas ficou cresceu bem. Ficou tão bonitinho. Olha que bonitinho. É. E aí, aqui, assim, ó. Massa. É, vamos ver se vai dar. A massa é peça mesmo. É, eu vou dar uma espalhada nela. Mas eu não gosto quando fica muito maçudo. Quando fica muito? Maçudo. Ah, então. Se você quiser adicionar um pouquinho de molho nessa... Molho, olha que louco de... Não, sabe quando fica muita massa, muita massa, um pouquinho de cheio? Ah, entendi. Eu gosto, assim, a camada fininha. Ah, então. Aí é uma opção. Como vai ficar? Vai como preferir. Deixa eu pôr aqui. Atrapalhei na câmera, gente? Se eu puser aqui? Não, ajuda. Ajuda. Então, ó. Vamos dar uma... E essa eu gosto dela mais fininha. É, embaixo, eu costumo fazer fininha, porque eu acho que o legal dela é ficar grossa em cima. Mas essa assadeira tá bem grande. Bem grande. Bem grande. O Lucas é caricato. Vamos dar um jeito nessa assadeira. Vamos fazer render. Pois é, menina. Vai ficar fininha, mas o que importa é que vai ficar delícia. Tá vendo as pontinhas da pimenta? Fino que satisfaz. Lembra desse comercial? Você não era nascido. Você era nascido? De qual era? Não posso falar, né? Era o comercial de cigarro. Ah, minha nossa. É, realmente. Mesmo que eu fosse nascido, eu acho que eu não saberia. Ó. Não era? Chão. Tá bom. Chão, tá bom. E ó, com a ajudinha da sua querida e fiel escudeira... Concha. Concha. Obrigado, porque, né, tipo, embaixo do braço não dá muito certo. Você vai pegar o seu molho. Quente ainda, não tem problema. Nossa, eu ia perguntar, Lucas. Não, se quiser deixar esfriar, pode deixar esfriar, tá? Não, mas é que a gente tem pressa, né, às vezes. É, a gente tem pressa de comer. Vai rechear. Não precisa ser pouco generoso. Nós queremos, já diria a Regina Volpato, se é pra tombar... Tombou. Tombou. Ó, espalha bem nas bordas, mas também não precisa ser horrores. É legal ter no meio, né? Aqui. O seu fermento já vai começar a fazer efeito com essa quentura, viu? Então não demora muito pra levar daqui pro forno. Tá bom? Tá bom. Não dá pra... Vamos guardar um pouquinho? Bem rechear. Vamos guardar um pouquinho pra gente comer puro? Pra comer só de colherada? Vamos. Que eu sei que você tá louco. Topei, tô mesmo. Cada vida pra comer este molho. E, o que que acontece? Nossa cobertura. Cobertura é ótimo, né? Falei como se eu estivesse fazendo um bolo aqui. Mas é, cobertura da torta. Parte de cima, vai. Parte de cima, é bom. Só que aqui eu vou precisar de um esquema. Usar até a última. É, não, porque o liquidificador é assim, né, gente? Ele é prático de preparar, mas assim, evite desperdício. Porque olha quanto que tem lá no fundo. Escuta, mas se for assim, não vai ficar gostoso porque vai coisar? Como assim? Mas aqui não tem quase nada. Tem mais aqui de massa. Ah, não. Se ficar assim, não é gostoso que vai coisar? É, você entendeu. Defina coisar. Me senti agora com sete anos. Não é gostoso porque vai misturar a massa, vai crescer, vai misturar a massa? Ah, bem lembrado. Você me deu uma coisa que minha mãe em casa ficou louca da vida que eu discordei dela. Ela falou, mas você não tem que misturar a massa com o recheio? Não, não precisa, gente. Você pode só espalhar um pouquinho. Pra ficar separadinho. É, mas assim, a ideia é que ela cresça como massa e não como recheio só. Escuta, antes que você acabe os bolos, tem algum segredo? É, esse bolo, gente, eu combinei que a próxima vez que eu vier eu vou ensinar, porque é de liquidificador também. Ah, pronto. Porque eu achei tão lindo os dois. É bolo de liquidificador. Mas assim, não tem nada de mais. Vai amido de milho. Não, próximo vez você ensina, vai ensinar direitinho. Vai tudo, vai tudo. Se pegar mais uma rebarbinha, dá esse cantinho, esse cantinho. É, eu queria tentar pegar com... Será que rola a gente soltar? Vai, vamos abrir. Tá bom assim? Vamos abrir. Ele abre? Ai, ainda bem que a Regina aqui vai abrir. Vamos lá. Vai cair. Vai cair, vai dar certinho. Aê! Dona de casa aqui, dona de casa raiz. E ainda tem aqui o coisinho, ó. Na hélice dá pra tirar. É, esse aí cuidado, tá, gente? O da hélice. Ó, vou empurrar. É, o da hélice a gente não vai fazer no ar pra não dar mau exemplo. Não. Pra não dar mau exemplo nem, né, perder o dedo. A gente faz em casa, mas... Aí, ó. Ai, tá babado. E é isso, né, gente? Isso caiu um pedacinho do liquidificador. Bom, daqui pra frente é simples. Só espalha. Fica aí. Ainda tem o queijo. É, e agora é só jogar o queijo por cima. Ó, e dá uma leve pressionada. Vai ficar avermelhadinha a sua massa, não tem problema. É assim mesmo? É, porque mistura com o molho. E daqui, queijo, que eu estou usando em cubinhos, mas você pode usar ralado, não tem problema. Dá pra ver aí? O mussarela, né, gente? O mussarela eu gosto. Esse é o que você está usando? Não. Estou usando o parmesão. A gente sofisticou. É. Mas pode ser uma boa mussarela que está tudo certo, hein? Pode, gente. Tanto faz. Ó, não precisa lotar de queijo também, porque a torta não é torta de queijo, tá? Então, tá bom aqui. Se quiser decorar com um pouquinho de manjericão, orégano, vocês que mandam? Forno. Forno, 180 graus, 40 minutos. Já está pré-aquecido aqui. Melhor servir quente? Ah, então. Pode servir quente ou pode deixar em temperatura ambiente, mas o ideal é não colocar na geladeira, porque vai ficar meio duro, né? Tá assim, tirou. Quem não estava em casa, não comeu, vai comer frio, vai gostar. Esquenta um pouquinho no micro-ondas também. Pode pôr no forno essa daqui? Pode. Está quente. Acho que acabamos aqui, Lucas. Sim, ó lá. É para o forno. Encontro vocês na mesa? É o quê? Encontro vocês na mesa? Por favor. Você põe um pouquinho desse, meu próprio, porque eu quero pôr você paradinho. Põe. Não quer com vontade. Depois a gente podia separar um pedacinho de... um pedacinho não, né? Um sanduichinho para o Julinho, que é aniversário dele. Ah, verdade. Essa cara de aniversário. Tem até bolo, Julinho. Já dá para ficar aí para cantar parabéns. Olha o anel. Luxo. É luxo. Ajeito o Sérgio Rezeite. Inclusive, catei um pedaço do bolo. Que é de chocolate. Ah, bela. Aqui, ó. Ó, ó seu molho aqui. Eu vou comer o molho, mas antes eu quero ver essa torta. Eu vou pegar com o cachorro quente de caprichup e mostarda. Eu gosto de salsicha, sabe? Você gosta, Serlina? Adoro. Não, gente, é hot dog de forno. Não tem erro nenhum. Mas posso falar. Não tem erro. Não tem. Nossa, muito gostoso. Em cima? E bolo de salsicha tem em todo canto, né? Você acha na padaria, no mercado, no seu congelador. Sempre tem salsicha fácil. Na farmácia, na qualquer lugar. Ó, a gente vai fazer uma, né? E olha como eu não poderia faltar no molho. Ah, você vai comer com batata palha? Ah, eu vou. Eu vou comer puro que eu estou com vontade, assim. Esse molhinho é o que? É com a salsicha? Com a salsicha? Ah, eu quero um pouquinho. Obrigada, gente. Ai, que gostoso. Tá quentinho. Sobra, gente. Você viu que sobrou. Esse molho. Tá bom, né? Tá bom? É o da panela? É, que é quentinho. Tá apimentado? Esse gavano não está apimentado. Não está, porque a pimenta a gente já colocou no começo, assim, ela já deu uma leve... Como é que eu te acho? Não está apimentado? Não. Porque tinha pimenta dedo de moça. Eu falei pra criança. Nossa, que delícia isso. Isso em omelete? Eu amo, ó. Nossa. É verdade, é isso. Arroz, ovo frito, omelete, que mais a gente combina agora, hein? Salsicha. Com mais salsicha também é bom. Eu gosto de comer com mostarda. Nossa, Lucas, que molhinho. Suleal. Também, né? Dá pra pôr no pão. Ah, eu cuisar. Ué, o cachorro quente que eu faço, eu faço com molhinho de tomate, coentro, milho, cebola e as salsichas de frango. Salsichas de frango. Fica incrível, porque fica um molhinho de tomate, assim, mergulhadinho no pão, dá pra chuchar. Fica maravilhoso. Essa receita se pode fazer com salsicha de frango. Sim, super. Normal. Super, mas é que aí, né, eu achei um substituto. Um bolo de chocolate, né? Mais a mesma. Vou negar o bolo de chocolate. Bolo de chocolate de forno. O Lucas vai vir aqui qualquer dia pra fazer esses bolos, Fefito. Descobre o dia que é, pra você vir também. Nossa, pro amor de Deus, sim. Bolo de... Bolo de liquidificador. Que cobertura é essa? Brincadeiro. Tá bom. Agradecimentos ao Vinícius que fez a cobertura de brigadeiro. Tá bom demais. Parabéns, Vinícius. E morreu, olha. Faz assim, ó. Faz assim. Faz assim, tô falando assim, levanta. Olha. Estava acreditando. Aí eu moro, eu mato a tia. Eu acredito. Melhorou nada o olho. Olha, o senhor deu uma engasgada. Isso é tudo emoção. Sabe o que é melhor? Você engasgou e nem falou grosso. Ah, é sinal dos tempos, meu bem. Vamos segurar, né? Eu fico desesperada quando alguém engasga. Toda vez eu falo pra fazer assim, ninguém faz. É bom que você... Ah, não sabia desse. Porque tá todo mundo preocupado em fazer assim, né? Pra tirar daqui. Você já exercitou isso mesmo. Não, você movimenta. Eu não sei. Fala, tia, fala. Eu não sei. Eu ia falar assim, a turma, quando preparar algo assim, né? Que nem ele falou assim, ah, é de brigadeiro. Assim, que faz super bacanudo. Fala com uma facilidade, né? É, brigadeiro. Mas não é só o brigadeiro, olha a composição. Clare em neve, olha só. Então... Estava lá tarde em casa, bateu uma clare em neve e saiu um bolo. É uma coisa que falar que eu vim pra cá, só joguei uma aguinha no rosto e vim. E não é? Eu não fui. Não foi? Não. Foi, não foi? Acordou assim já. Eu passei o batom, né? Ah, você linda, tudo bem, guardaí. Eu passei o batom. A Regina, claramente, foi só um batonzinho. Para, Fefito. Ela dorme com brinco já. Já você, eu acho que você fez o quê? Você pensou na sobrancelha. Fugilaria. Eu já fui fugilaria mesmo. A panela já sumiu, porque tinha mais. A panela já sumiu. Isso é o mistério desse programa. O mistério da panela. Esse mistério é o mistério desse programa. Eu amo que tem milho no molho. Tem milho. Eu amo milho no molho. Eu amo milho. Quem quiser, não quer uma batata palha aí? Obrigada, Cidinha. É que eu não sou muito chegada em batata palha. Eu também não. Nossa. Faço menor que esse tanto. Eu amo batata palha que é bem salgadinho. Eu vou abrir o pacote. Jura? É. Eu vou fazer mais um pedaço. Gente, que delícia esse... Como que você chamou de... Cachorro quente. Cachorro quente de forno. Eu vou chamar de delícia infantil, porque olha... Que delícia. Dá para fazer hoje. Dá para fazer hoje, final da tarde, ou dia que você quiser comer uma coisa diferente. Cachorro quente do Lucas Fischer. É extremamente saboroso. Quando está muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Aprovado. Sabor de festinha infantil. Primeira receita salgada. Check. Aprovado. Primeira receita salgada que ele faz aqui. Olha, escolheu muito bem. Uma salva de palmas para o Lucas Fischer. Escolheu muito bem. Muito bem, de verdade. Obrigado, viu Regina. Ai, por que é bom de nós não? No Instagram do Lucas Fischer, que outro dia eu fiquei pensando como é que é. Nossa. É, liguei para ele, mandei mensagem. Qual é o seu Instagram? Muito simples. No Instagram e no YouTube, look and cook. Mas é desse jeito, ó. Olha, congela, pá. Minicadeira. E é o E, né, mesmo assim. É não, é o E, é escrito, é assim também. É desse jeito. Não tem problema. Você aceita encomenda? Aceito. Você faz esse jeito? Gente, fiquem de olho no Instagram, porque agora tá, minha vida mudou assim, 300, não. 1.360 graus, então tem muitas coisas acontecendo. Ah, mudou tudo agora, senão eu estou mais trabalhando na escola. Na faixa etária do quê? Do quê? Na faixa etária do quê, mudou? Na minha faixa etária. Você não é mais professor de inglês? Não, saí da escola faz três semanas. Parabéns. Há 12 anos eu trabalho. Agora eu sou... Nossa, até parece difícil. Agora eu sou coordenador de conteúdo gastronômico de uma outra marca agora. Oi, que legal. Trabalhando com comida agora 100% do tempo. Parabéns, que era uma coisa que você queria. Nossa, muito, muito. Parabéns. Ah, salva de palmas de novo. Outra salva de palmas. Como projeto. Sim, sim, sim. Agora, gente, agora é se dedicar à comida o tempo todo. Que legal. Mas a gente é maravilhosa. É muito, muito, muito. E ainda vai se dedicar à comida como coordenador. Os alunos devem estar sentindo, né? Os alunos do Lucas Fischer... Ah, mas eles estão acompanhando. Eles acompanham. Eu sei, eles mandam mensagem, assim, é super de boas também. Eles devem estar felizes, porque você está na direção do que você quer. Nossa, louca, você está super feliz. Obrigado, de verdade. A gente começou no final do ano e ele falou que ele tinha esse projeto para esse ano. Para esse ano? Aliás, posso mandar beijo? Deve. As pessoas, eu acredito que o pessoal do meu escritório está assistindo. Então, beijo para Mayara, Karina, Felipe, São Poi, Angélica, Marco. Nossa, todo mundo. Todo mundo, todo mundo. Beijo, porque eu sei que vocês estão assistindo, porque eu obriguei vocês a assistirem. Olha como é chique. Agora, além do coordenador, ele tem equipe. Uma equipe tão grande que ele perde as contas quando canta no dedo, entendeu? A pessoa cai pra cima. E vai cozinhar e falar em igreja. Já obriguei todo mundo a assistir. Assiste. Você é coordenador? De conteúdo gastronômico. De uma marca? De supermercado? Que a gente frequenta. É, porque eu já estou sabendo, tá? Ah, é? Você já... É. Arrasou, Lucas. E aquelas novidades que estão tendo lá, a ideia sua? Não, qualquer que. Não, qualquer que. Não, isso é a empresa. Essa é a marca. Entendeu? Tem que entrar no Instagram pra saber. Ai, eu vou... E eu estou em outra empresa também, fazendo outras coisas. Também tem que entrar no Instagram pra saber. Entra. Você viu esse? Entra aí, Pipi, por a noite. Entra. É maravilhoso. Olha, os stalkers aqui. Mas eu estou querendo ver agora. Aquele mercado que é comprar. Entra agora. Você que está assistindo a gente no Look & Cook e fala, viu? Achei, achei, achei. É, comenta lá nas fotos. É aquele mercado que é comprar. Quando tem que sair, deixa você comer. Nossa, que chave. Será? Eu não sei. Eu não vou mais comer. Estou muito feliz. Eu também, obrigado. Estou muito feliz, nosso brinde, então. Ah, isso, todas, essas mudanças todas. Todas, todas, todas. Muito feliz.